Eu sei muito bem que a nossa situação aí no Salditão 2023 está no mínimo horrorosa. O time que era um dos favoritos ao título está vendo o maior rival, o Awilaw, conquistar até o momento e a gente simplesmente, lá em 14º, podendo ser até o vice-lanterna, dependendo do próximo jogo. Isso porque todo mundo ali tem 12 pontos. A única coisa positiva está sendo aí na Champions League da Ásia, o nosso maior objetivo nunca foi escondido porque o vencedor dessa competição vai disputar o Mundial de Clubes. E é onde a gente quer estar para pegar o campeão da Libertadores e também o campeão da Champions, caso a gente chegue na decisão. No episódio de hoje temos agora o Salditão contra o Wenda, a Wenda. Na sequência a gente vai pular esse jogo da Champions porque já somos o líder do grupo e não perdemos essa posição. A gente já está classificado para as oitavas. Temos o Etifat Futebol Clube e ainda pegamos o Awadala. É o jogo hoje para subir nessa tabela e tentar chegar entre os líderes porque só estamos 10 pontos do Awilaw. Aí fica ligado que a gente está acumulando uma boa grana para tentar trazer um grande reforço e quem sabe ele chegue hoje. O time que vai pegar o Aweda tem Bruno Henrique Cristiano, Pit Martínez e Talisca. A gente segue naquela formação com dois atacantes e dois meias para chegar junto e fazer aí de repente quatro no ataque numa única jogada. O esquema de sempre enquanto Cristiano Ronaldo está aparecendo aí na sua tela. Já desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e comente se vocês ainda acreditam numa redenção do Alnars. Então a gente vai finalmente botar esses caras para jogar de verdade e me sigam lá também no Geração Gamer 2. O nosso canal de futebol mobile tem uma série sinistra de DLS 23. Já tem bola levantada, Rodrigues no travessão com gol aberto, maior facilidade do mundo. Começando tomando um coco. Vamos tentar reagir logo de cara, Pit Martínez. Aí esperou o contato, que bola no Talisca, cruzamento, Bruno Henrique, golaço. Golaço, bate palma. Bate palma, rapaziada. A gente não vai abaixar a cabeça nesse episódio. Vamos jogar para cima também. Tomamos um gol e na saída de bola, essa jogadaça. Pit Martínez, Talisca, Talisca, Bruno Henrique. Tá, vamos fazendo a finta. O nosso lateral esquerdo tá melhorando pra caramba, cara. O espírito de equipe do time já subiu pra 91. Aqui o Cristiano. Tá, Belinha, com Talisca na cara do gol. Virou! Vira, vira, virou! Eu quero ouvir o suuuu do Cristiano Ronaldo. E ele prepara, ele vai ir suuuu. É, 2x1, malandro. Tá maneiro. Começando daquele jeito. O time não se abateu com o gol do Alueda. E aí a gente, na sequência, empata. Logo em seguida, a virada. Cristiano Ronaldo guarda. Outra assistência do Talisca, né? Complicou, hein? Complicou demais. Aí veio o Alueda, atropelei. Juiz não deu pênalti. Graças a Deus. Por que foi, mano? E a gente pegou aí a trava da chuteira na canela do adversário. O Leirão Rossi já repõe ela em campo. Jogada ali pela direita. Vamos carregar, né? Espera a marcação chegar junto. Anderson Talisca já pediu, recebeu. Pete Martinez tá aparecendo. BH 27, calcanhazinho pra ele. Vai pintar na saída do goleiro até o ataque. A gente tá fazendo isso, mano. A gente tá tentando melhorar essas trocas de passes. E já mostrou que deu, né? Saindo lá com o goleiro até quase meter o terceiro. Apesar da gente estar jogando melhor, já estamos aí no segundo tempo. Mas só tá 1x0, um gol de diferença. Aqui o Talisca prepara o Cristiano. Atrapalhou. Volta no robô. Ele tenta. Sobra ainda a toidinha do Alnars. Vamos na passagem. Conan recebeu. Marcação encosta. Ele tem a aproximação aí do Pete. Pete Martinez. De três dedos no Talisca. Voltou ela pro Luiz Gustavo. Vai chutar. Prefiro tabela. Queiza. Passa, Luiz Gustavo. Meu Deus, cara. A bola veio no contrapé. E a gente ainda tem posse de bola. Estamos muito bem, né? E a gente melhorou bastante essa troca de passes. Luiz Gustavo. Tem marcação, velho. Volta lá atrás. Não vamos forçar a enfiada de bola, não. Pete Martinez de novo. Cavou a falta. Juiz não deu. Tem bola pro Conan. Botou na frente. Olhou. Cruzou. De novo, né? Os laterais do nosso time, mano. Só cruzam na mão do goleiro. Conan. Vai BH. Conan passou. O Cristiano tava marcado, né? Aí bola pra ele. Não vou cruzar dessa vez. Meteu essa. Cristiano pra girar. Tentou. Ah, vai, vai, vai. Segue. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Empurra pro gol. Na trave. Mas tava impedido o Bruno Henrique. Pelo amor de Deus. Olha só. Cara, ele tinha um jogador de linha dando condição. Mas a lei, mano. A regra do futebol sempre diz que são dois. No caso, sempre tem o goleiro. Só que dessa forma, ele saiu ali. Só tinha um jogador de linha. Já domina a luz. Gustavo olhou pra área aqui. Bola no Cristiano. Tem bola na rede. Tem gol do Alnars. Tem um segundo do Sul. Cristiano Ronaldo mete o terceiro. Time de JJ jogou muito hoje, velho. Troca de passes. A gente dominou o Alueda. E mostramos quem é que vai recuperar posições aí nessa tabela. Fim de jogo. BH fez um. Cristiano meteu dois. Foi eleito aí o craque do jogo. Quase o hat-trick do robozão. A gente atropela, cara. Jogamos muita bola aí pra virar esse jogo. E agora temos o jogo da Champions. A gente pulou a parada e vencemos por 1x0 o Xangai, hein? Então, mano. Mas já era líder disparado em primeiro. A gente classificou com 14. Real Salt Laker com 7. Mesmo saldo de gols do Kansas City. Mas aí foi o confronto direto que definiu quem avançou nesse grupo. Olha só os outros classificados aí no grupo A, no grupo B, no C, no D, no E, no F, no G. E fechando o Aulilau, né, cara? Aulilau, nosso maior rival, passou em primeiro também. Ah, dá uma ligada aqui no calendário, velho. Agora temos mais um jogo do Sauditão. Depois é da Copa, né? O Rei. A Copa do Rei da Arábia Saudita. E a gente vai encarar. Eu acho que é jogo único. Vamos pegar o Al-Adala. E é isso mesmo, é jogo único. Se passar, já tá nas quartas de final. Saca só o temporal que tá caindo nesse jogo, mano. Mais uma rodada do Sauditão pra cima do Etifar. Os Gustavo, tapa de leve no Pitch. Pitch Martínez adianta ela pro Conan. Dá pra encarar? Dá. Mas ele não tem tanto talento, velho. Tentou no Pitch. E a marcação aí com o brasileiro Vitinho já recupera. Goleirão Paulo Vítor é aquele mesmo do Flamengo e do Grêmio, hein, cara? Sai jogando nesse clube aqui. Olha o Pitch pra experimentar. A gente sabe que o Paulo Vítor gosta de dar umas sopinhas, uns presentinhos. Então vamos chutar de fora da área. BH tentou, voltou com o Cristiano, velho. Bola mascada, quase deu gol. Lá vai o time trabalhando, invertendo jogadas, botando o adversário aí no bobinho. Vai Talisca, Cristiano. Talisca de novo. Boa jogada, só rolar pra trás. Mandou essa pro Cristiano. Não, deu bola, velho. Defesa ali, tira antes. Tentar mandar um pouco mais alto que a gente tá mandando muito baixa, velho. Vem Cristiano Ronaldo. Acho que foi baixa de novo, velho. Não foi, não foi. Nossa, carimbou no travessão. Bruno Henrique. Paulo Vítor. Nos tempos de Grêmio e Flamengo, ele não pegava assim não, velho. Pegou ali no cantinho. Mas ele também já tava, né, nesse canto. Olha a bola aí pro brasileiro Serginho. Contra-ataque do adversário. Vai, na boa. Protegeu. Segue aí que é nossa. Vai ser nossa. Vai ser nossa. Não deixa girar. Pelo amor de Deus, né, cara? Uma girada dessa é letal. Já bota lá na rede 1x0 o Robin Quarson. Sai de errado. Olha aí. 2x0. Ah, mano. A gente tava jogando tão bem. Olha só o que eu fiz, velho. Eu ainda parei, pensei, olhei e falei. Com quem? Vou tocar ali. Aonde? Aonde eu toquei? É o Cristiano Ronaldo forçando bola pela ponta. Ameaçou. Quem aparece é o Luiz Gustavo. Toma ali bola. Calcanhazinho aí no pitch. É agora. Carimba. Pitch Martínez desviou. Vai entrar. Não entra. Não entra. A gente metendo 2x1 agora, velho. Vai pro segundo tempo com tudo. Vamos ver o que dá pra fazer pro segundo tempo. O time tá bem, né, fisicamente. Não precisa mexer em ninguém. Mas eu vou colocar um lateral esquerdo mais descansado. Conan, pelo amor de Deus. O Gustavo já vai, já vai ligando essa bola. Tem capricho. Vai, 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 Cristiano. A gente tá seta total pro ataque com zagueiro e tudo. E eles tão inverso, né? Seta total pra trás. Recoadíssimos. A maior retranca possível do jogo. Sobrou. Na trava. Entrou, entrou. Gol contra. Agora voltamos. Agora voltamos pro jogo, mano. Essa bola chorou, mas chorou com gosto pra entrar. Mas o que vale é que tá lá dentro, ó. O Luiz Gustavo chutou na trava e a bola bateu no calcanhar do zagueiro. Continua ali dentro. Ele foi mexendo o pé. Aí acabou empurrando pro gol. Que isso, velho. Ele teve duas chances pra tirar, ó. Seca só. Olha aí. Vai, vai, vai. Duas no calcanhar direito dele. Ave Maria. Nossa, mano. O head trick do maluco ali deixou chutar. A gente tava com dois, velho. Vamos. Boa bola. Agora, cara. Capricha. BH protege. Limpa. Jogada. Do Bruno Henrique na trave, mano. Ave Maria, velho. Ave Maria. Mais uma aí do Alnars. A pressão é absurda, mas a gente dá alguns azares aí, mano. Que realmente não é pra vencer hoje. Tem bola aí no Mohamed. Vai. Toquezinho leve. Rola, rola, bate pro gol. Hassan desviou. Sobrou. Entrou, entrou. Tamo no jogo de novo. Tamo com Cristiano Ronaldo. O terceiro gol dele nesse vídeo. Vai que dá, mano. 3x2. Um jogaço. Ah, para, velho. Já temos lançamento. Olha o zagueirão Álvaro Gonzales. Defesaça do Paulo Vitor. Eita que ele ouviu o que a gente falou, né? Zoando ele no início. O cara defendeu a queima-roupa. Bola pro nosso zagueiro que apareceu de elemento surpresa ali. Então vamos bater essa bola curta. Várias alterações no time. Pra tentar ainda um golzinho. Pra voltar de repente pro jogo. Não. Hoje não. Hoje não. Olha o Vitinho aí. Ex-Flamengo, cara. Tem bola tocada ali atrás. Tranquilo. Voltou. Vai mais uma. Uma bola desvia e aí entra. E entra, mano. 4x3. Esse maluco ali. O Al-Hassan diminui novamente. Esse jogo não vai terminar nunca. Saída errada do Al-Wetfak, mano. E a gente já toma. O-Wetfak erra. O Al-Nars vem. E com a sorte dessa vez no desvio. Encobriu ali o Paulo Vitor. 4x3. Um jogaço. Um jogaço. E o time se manda pro ataque, cara. Será que vai ter mais uma? Olha a bola sobrando pro Álvaro. Tocou. Tabelou. Cristiano. Esperou a passagem. Vai, vai, vai. Vai mais um pouco. Mais um pouco. Pressiona. Pressiona. Toma essa bola, cara. Pelo amor de Deus. Bate pro meio. Fim de papo. Robin Quyson. Vai levar a bola pra casa. Meteu 4 no nosso time. A gente lutou, né, velho? A gente se dedicou o máximo ali. Mas não deu. Nossa defesa tá ruim demais. Com esses dois jogos aí no Salditão, estamos em 13º. 15 pontos, né? A zona da degola tá ali com 12 e 10. Se eu não me engano, são dois. São três, né? Que são rebaixados. O 16º também tá caindo. A gente tá a um ponto, mano. De ser rebaixado. Se a gente tivesse vencido, já estaremos lá em 8º com 18. Sim, velho. Pra ter um reserva aí do Cristiano Ronaldo, que vai jogar pouco, né? Já que o Robozão, mesmo com a idade, vai querer jogar. O Gabigol não veio. Eu vou tentar o Ibrahimovic. Seria bem real, né? Já que ele já tá no fim da carreira, com certeza ele vai querer jogar numa liga dessa pra ganhar mais uma grana. E como ele tá afim de vir, eu vou reduzir o salário do maluco pra 3,200. Ele ganha 4 milhões. Vamos tentar dois anos. Vai que ele topa. E a taxa de transferência, a gente paga a multa de 4,5 junto ao Milan. Eu já vou adiantando, né, velho? A gente sabe muito bem que temos que ter reforços pela defesa, mas não tem realidade. A gente não tem centroavante, reserva no time. Cristiano Ronaldo realmente não aguenta jogar tantos jogos em sequência. Acaba que ele não vai render o máximo dele, né? Então vamos lá. Estreia, jogo de mata-mata, oitava de final aí da Copa do Rei da Arábia Saudita. Os caras estão chegando em mais uma. A gente desarma bem e vamos. Vamos pro contra-ataque, Papai Cris disparou a bola pra ele e ganhou na força física no início do jogo. Ele é monstro, velho. Ele é monstro demais. Mas o problema é depois com a idade e o cansaço pro segundo tempo. Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Esses dois aí no ataque, um jogando cada tempo, vai ser sinistro, mano. Time do Awadala tá com a posse de bola, enfiada ali, tiramos. Só tá o Cristiano, né, velho? Então tem que iniciar a jogada toda. Vai de pé em pé, Pit Martínez, Luiz Gustavo. Bruno Henrique tá livre, tá tranquilo. Quem vem junto? Vamos, Melatera. Vamos, Melatera. Demorou três horas. Aí o tapa no Cristiano, pode experimentar. Vem cacetada pro goleiro defender. Vai que vai, Elnaros. Lançamento, olha aí. A defesa tá lenta pra cacete. Álvaro Gonzalez se recupera. Toma, mas o Rossi ainda tem que trabalhar. Cristiano, BH, BH, espera. O Pit aparece. Vamos lá, Pit Martínez. Dentro da área, ele limpa a jogada. É boa, rolou pro Bruno Henrique. Já olhou mais atrás. É o Luiz Gustavo na cacetada. Golaço, golaço, aço. Ó, o Elnaros no ataque. Hoje tá, ó, delicinha, né, velho? A gente corrigiu com essa formação aí o problema da zaga. E tomamos muito gol também na última partida. Porque a gente teve que ir todo pro ataque, né? Botar um zagueiro lá na frente. Só estávamos com um. Aí aquele maluco deitou pelo, meteu o gol. Já dominou o Bruno Henrique. Já tem boa bola. Fala Cristiano. Olhou, passagem do Talisca. Meteu essa posição mais do que legal. Aí vai pintar o terceiro. O Luiz Gustavo... Ah, perdeu. Ah, mano. Ave Maria, velho. Ave Maria que ele conseguiu chutar essa pra fora. E a gente fez o que tem que fazer, né? Que apertou o botão de chute. Mas aí se o Luiz Gustavo pega no biquinho da chuteira. Já saindo pra ponta. Não tenho o que dizer, né? Bola de primeira. Aí o Pit com o Anderson Talisca. Apareceu o BH 27. Já vai rolar essa. Sobrou com ele de novo. Deixou pro Cristiano. Tá pedindo o pênalti ali, hein? O juiz entendeu como falta do Cristiano e deu vantagem. Bola vem subindo. O Anderson Talisca tira. Vamos tentar manter. Não tomar gol nessa partida. Vai, vai, mano. Vai, tira a zaga. Corta, corta. Vai, corta, cara. Cortou. Cortou e vamos. Vamos pro contra. Aí Cristiano. Papai Cris já domina pro Talisca. Vai chegando mais gente. O ataque é muito lento pela idade. Mas o Cristiano tem um fôlego danado. Ele recebe. Ele solta um foguete. Era pra ser o quinto gol dele nesse episódio. Papai Cris demais, véi. Mas olha. Passou tirando. Zunindo. O ouvidinho aí da coruja. Se liga. Nossa, o que fizeram com a boca do Cristiano, véi? Olha lá. Mano. Torceram a boca dele. Pete Martínez. Boa jogada. Cristiano Luiz Gustavo. Vai pintar mais um. Talisca passou. Já pedindo. Mas a bola é pro Cristiano. Sensacional. Robôzão. O quinto gol dele nesse episódio. Já sabe que a gente tá negociando com o Ibra. Então ele quer garantir a parada dele lá pra ser o titular absoluto desse time. Tá metendo gol o Cristiano. Pedro cruzamento. Tirou. Voltou. Meteu um voleio. E quase meteu um golaço. Isso é nossa, cara. Bota no chão. Luiz Gustavo. Aí com ele. Bruno Henrique. Olha o Talisca passar. Eu já tava olhando o Talisca pra lançar. Mas a bola não chegou. Anderson Talisca tá com ela. Vamos tentar mais um ataque. E ele deu. Ele deu esse ataque. Bola na frente ali. Prepara pra fazer o gol. Talisca pede. Tem aí. Mais atrás do Pete Martínez. Vai soltar. Bum. Pá por cima do gol. Fim de papo. Mais uma vez o monstro da partida. Cristiano Ronaldo. Hoje ele atropelou, véi. Gostou de fazer gol. Meteu cinco. Então avançamos aí na segunda fase, caras. E agora vamos encarar o time do Abaclube. Nosso próximo adversário. E olha o que tem agora. Já saiu o sorteio aí das oitavas da Champions League. Vamos encarar o time do Dallas. O Dallas que é um time da MLS. E tá danada, né? Esses times aí são mais fortes que os árabes. O Al-Ilau vai pegar ali o Xangai. Vamos secar. Ou eu quero o Al-Ilau na final da Champions, mano. Pra gente descer o bambu no maior rival. Temos a resposta do Ibrahimovic. E, caras. Ele topou, véi. Ele topou. Assinamos o contrato. O Islatan Ibrahimovic. É o novo centroavante do Alnars. Pra revezar aí com o Cristiano. A gente ter dois veteranos. Que vão aguentar jogar assim. Fazendo sempre, né? O revezamento. Cara, eu acho que vai ser uma boa ideia. Melhor do que contratar um cara muito novo. E esse cara novo querer jogar sempre. E não ter essa chance, né? Tamo junto sempre. Até o próximo episódio dessa série. Que só tá iniciando. E tá ficando maneira. Agora a gente acabou com o problema de não fazer gol, véi. Fim dessa parada. Tamo junto.